Olá, daqui Manoel Manero, entusiasmadíssimo, e a dica que eu te vou passar hoje tem a ver com aquilo que eu tenho vindo a observar aqui na internet, nomeadamente pessoas que começam a desenvolver negócios, ou que estão pensando em desenvolver algumas atividades, alguns negócios e identificam a oportunidade e querem fazer parte dessa mesma oportunidade, ok? Então, existem 4 formas possíveis, eu vou dar aqui um exemplo em relação a um jogo de futebol, ok? Existem 4 formas possíveis de tu estares na internet e desenvolveres uma atividade na internet. Existem aquelas pessoas e tal qual quando tu tens um jogo de futebol que vais ver, ou vais passando ao pé de um estádio de futebol e ouves o barulho lá dentro do estádio das pessoas que estão a jogar à bola, ou dos adeptos, ou dos jogadores, e tu ainda não compraste o bilhete, ainda não estás dentro do estádio, ainda não estás a assistir ao jogo, ok? Estás cá fora, estás a ouvir o barulho da multidão, sabes que existe um jogo que está a ser disputado dentro do teu estádio, mas tu ainda não começaste a jogar a bola. Então, esta é uma das formas possíveis que tu tens de estar na internet. Estás a observar, ouves realmente barulho de pessoas que fazem comentários acerca das oportunidades dos negócios que elas estão a desenvolver, umas com mais, outras com menos resultados, mas tu ainda não fazes parte desse negócio, ainda não estás a jogar esse jogo. Então, a segunda hipótese e a segunda situação é tu comprares o bilhete para assistires ao jogo. Então, tu quando compras o bilhete é como se tu tivesse ativado a tua subscrição dentro da oportunidade que tu identificares. Tu entras dentro do estádio e tu começas a assistir ao jogo, mas ainda não estás a jogar. O que é que isto quer dizer? Que o teu comprometimento com o jogo, ou o teu comprometimento com o negócio, neste caso, não é a 100% ainda, porque tu ainda és um espectador. E é normal, e todos nós passamos por estas fases, por estas quatro fases do negócio. Há uns que chegam à última fase, ao último estágio, e há aquelas pessoas que não passam da segunda, ok? Mas sempre que tu identificas uma oportunidade, vais passar por estas quatro fases. A terceira fase é tu passares de assistente, ou seja, deixares de estar a assistir e começares a jogar. Começares a te envolveres com o negócio, começares a fazer parte das jogadas do futebol, neste caso, com este exemplo. Então, este é o terceiro estágio. Tu deixaste de ser assistente e começaste a fazer parte do jogo. Começaste a entrar dentro do campo e a disputar também jogadas, ok? Então, aí o teu comprometimento já é maior, já é diferente do que um espectador. O quarto e último estágio é quando tu decides ser um ponta-de-lança. Quando tu tens as competências, já jogaste tempo suficiente, já armazenaste conhecimento suficiente, e isso permite-te estar lá na frente e marcares os golos. Então, o meu desejo para ti é que te transformes num ponta-de-lança, sem dúvida nenhuma. Tu estares de fora do estádio, não estás a ver o jogo. Primeiro passo é começares, comprares a tua subscrição, começares a assistir ao jogo. Segundo passo, interferires nas jogadas, começares a jogar para aprenderes realmente, porque é a jogante que nós aprendemos a jogar. Não é assistindo, assistindo nós vamos vendo de que forma é que eles vão jogando, mas no terreno as coisas são feitas de forma diferente. E que uma vez que tu dominas as competências do jogo, do negócio, neste caso, tu começas a marcar golos. Tu fiques à frente para que consigas vencer e consigas ganhar as recompensas do que é ser um jogador, um ponta-de-lança. Forte abraço, pá! Muito obrigado por teres assistido a este vídeo. Espero que esta dica tenha te servido. Para mim faz muito sentido. Todos nós estamos numa destas quatro fases. Eu espero que tu estejas já na quarta fase da tua oportunidade, da tua atividade. E se assim for, muito sucesso. E se puderes, se quiseres que eu te ajude em algum desses estágios, o meu Skype é Manuel Tracinho Maneiro. Terei todo o gosto, independentemente do negócio que tu estejas a desenvolver, ou da atividade, ou da oportunidade em te dar as melhores dicas e te ajudar com esse processo. Um forte abraço e até ao próximo vídeo.